Pô, assim... É, vai curtir, tem tanta menina aí bonita. Tanta menina bonita. Tem um monte, né? Muita. Uhum. Uhum. Sim. Experimentar umas coisas novas, né? Experimentar coisa nova, então, eu tô super... Os adereços. Tô super, tipo... É, isso aí até não. Mas, tipo, sobre as coisas novas, eu tô super de acordo, sabe? Tipo, pra dar uma desestressada. Então, o negócio lá é que o moço falou desestressa bastante, viu? Você já experimentou? Não. E como você sabe que desestressa bastante? Me falaram. Ah, não, mas eu não gosto de fofoca, não, véi. Eu gosto daquelas paradas. Então, por isso que tem que experimentar. Esse realmente é bom. Ó, mas cintaralho também desestressa, você quer tentar? O que é cintaralho? Então, é exatamente isso que eu tô falando. Cintaralho não é o que eu tô pensando, não, né? É. Pô, não vou querer também, não. Mas é uma coisa nova, tu tem que viver outras coisas, entendeu? Ah, mas, tipo, quando é novo demais também, eu vou me perder, não vou, não. Tipo, pô, é tanta coisa nova que eu não sei mais o que que é. Se perder é bom. É, principalmente se tu gostar. É, daí é gosto mesmo. Eu, por exemplo, eu não gosto. Eu não gosto também. Eu não gosto de receber nem de fazer, entendeu? Nem receber nem fazer. Não, não, não. O que que a gente tá falando, mesmo? De dinheiro. De taralho ainda? De dinheiro. Talário, talário. Não, de delivery. De delivery.